Para mim seria uma honra representar Portugal na Eurovisão, obviamente. Teria imenso gosto em fazê-lo, se assim as pessoas o desejarem. Mas acima de tudo, estar no Portugal à Canção já é uma honra para mim. Por isso, acima de tudo, ter chegado aqui, ter feito todo o processo, ter trabalhado com a minha equipa, ter passado todo este tempo, ter conhecido toda a equipa da FTP, já foi um processo todo muito prazeroso. Por isso, acima de tudo, a honra já está toda recebida. Você ainda é por hora? Pode ser por hora. Para mim, cara, é muito semelhante ao João também. Para mim é uma honra. Mas eu já estou muito feliz de estar aqui, de chegar a este lugar. E quando eu passei para a final, a gente viu que nenhum brasileiro ainda tinha passado para a final. Então, aquilo para mim foi um espanto, assim, de, pô, que legal que já, né? Tipo, isso aconteceu, esse momento já aconteceu. Então, isso já me deixou feliz pra caramba. E, enfim, uma honra imensa poder estar aqui, poder estar na final. E trazer, enfim, essa multicultura também para o festival, que acho muito importante. E claro que seria uma honra para mim também ganhar, mas também, eu acho que eu já ganhei também estando aqui, sabe? Então, isso para mim é valioso demais. Então, acho que hoje eu só estou, hoje eu estou bem tranquilo, porque eu só quero de me divertir, curtir, aproveitar cada momento, cada segundo. E eu acho que é isso, sabe? Bem, eu passo minhas as palavras do João e do Léo. E me vai adicionar. E me vai adicionar, sabe? Bem, tá, por acaso aconteceu uma coisa antes da semifinal. Eu estive doente e tivemos bem bem dias de não participar. Felizmente conseguimos. Portanto, quando soubemos que passámos à final, foi tipo, uau, incrível. Sei lá, foi muito emocionante mesmo. E estamos super felizes, claro, de estar aqui. E tem sido muito divertido. Temos divertido muito. Técnica, produção, é tudo pessoas cinco estrelas. E estes artistas, obviamente, que admiro imenso. Portanto, está a ser uma experiência incrível. E para os meus colegas também, nós somos uma banda, não é? E claro que seria incrível também representar Portugal, tal como para qualquer um de nós, não é? E é isso. Levamos muito desta experiência. Boa noite a todos. Eu sinto que já disse boa noite tipo cinco vezes, mas não há mais noite. Eu sinto que, obviamente, vou fazer também minhas palavras que já falam muitas aqui. Mas é um orgulho muito grande e uma honra gigante representar Portugal na Eurovisão. É uma responsabilidade muito grande também. Eu, honestamente, vim com zero expectativas. Estou com zero expectativas. Para mim, já ter passado a final foi um... Foi algo que nunca na vida teria à espera. E eu digo, isto não é para dar aquela cena do meu. Não, é verdade. Não estava o mesmo à espera. E é o que o Leo disse. Para mim, já está a ganhar. Só pelo facto de que eu já cumpri o objetivo que me propus. Eu acho que o Portugal vai muito bem representado com qualquer uma das canções que forem escolhidas para representar Portugal. Estou muito feliz de estar aqui. É um momento muito fixe de partilha de canções, de partilha de culturas. E é um privilégio muito grande para nós estar aqui. Acho que posso falar por todos a dizer isto. E, sim, seja o que Deus quiser agora. Olá, boa noite. Eu gostaria de querer colocar o canal de acordo. Queria perguntar-vos, portanto, se as vossas canções começaram a ser mais ouvidas depois da semifinal. E também se o entusiasmo à volta delas, digamos assim, mudou. Para melhor ou pior. E já agora, tenho a dizer ao longo uma ideia. Muitos parabéns por conseguir estar aqui e conseguir encontrar as correntes mais negativas que estão a criticar. É muito importante, acho que eu, as sonoridades da música popular brasileira por estarem no festival. Eu agradeço-te muito por conseguir estar aqui e fazer essa vida. Muito obrigado. Respondo tudo. Sim, acabou que foi um movimento de tudo que você falou. Tipo, foi um movimento muito intenso para mim. Ainda é, ainda está sendo, mas já estou com uma rede de apoio muito grande. E passar da semifinal, acho que, enfim, claro que as músicas acabam ficando mais presentes. E assim que eu passei da segunda semifinal, começou a rolar uns ataques muito fortes em todas as minhas mídias sociais. E eu sempre comentava com meus amigos, só que estava ficando muito intenso que eu decidi partilhar. Só que eu pensei que não sabia que ia ter uma proporção que tomou também. E o que também foi lindo, a rede de apoio que teve nesse momento, que pra mim foi muito importante. Porque surgiu muitos portugueses contra o que estava acontecendo. Isso pra mim foi muito importante. Toda essa rede de apoio que aconteceu, o que está acontecendo. Isso pra mim é muito bonito. E é isso, né? Eu estar aqui incomoda as pessoas, mas não tem muito o que eu fazer. É isso, né? É isso, né? É isso, né? É isso, né?